Como é que mordeu o cão? Traz-te o fim do mundo em cueca. Título deste episódio, Os Lobos Tomam Banho. Eu adorei este título porque podia ser o título de um romance clássico português, não é? Soa um pouco Aquilino Ribeiro. Ele tinha o livro Quando os Lobos Uivam. Os Lobos Tomam Banho soa perfeitamente possível como continuação, não é? O romance perdido de Aquilino Ribeiro, Os Lobos Tomam Banho. A balada da praia dos cães onde de facto os lobos tomam banho. Você já carregou os pitos. Bom, aqui há tempos falámos, até acho que falámos mais do que uma vez, de Toco. O cão humano. Lembram-se disso? Um senhor japonês investiu bom dinheiro a criar um fato hiper-realista de cão com o qual anda vestido a maior parte do dia ali que nem uma laça. Sendo que ele anda de quatro, não é? Com a vestimenta vestida. Vai à rua pela trela e de vez em quando dorme dentro de uma daquelas jaulinhas para cão. E porquê? Eu creio que a melhor resposta a isso é porque pode. A minha teoria sobre pessoas que optam por uma extravagância destas é que ou receberam lotaria, ou receberam uma herança choruda, ficam sem necessidade de ter um trabalho e abraçam sonhos de sempre, não é? E o sonho de sempre desse senhor era ser um cão e pronto, ele é um cão, hoje. E digo-vos uma coisa, se mais seres humanos seguissem este caminho, eu creio que o mundo ficava um lugar melhor. Porque pessoas que andam vestidas de cão, caminhando em quatro patas, são pessoas que na verdade não chateiam, nem fazem mal a ninguém. E o mundo precisa de pessoas que não chateiam e que não façam mal a ninguém. Portanto, queremos mais cães humanos! Queremos a senhora! Vamos a isso! Vamos! E agora, eis que surge a história de Toru Ueda. Este senhor era engenheiro de autoestradas, aliás, ainda é engenheiro de autoestradas, tem 32 anos, mas tinha um sonho desde criança que era o quê? Ser um lobo. Queria ser um lobo. Ok. Ok? Queria porque queria ser um lobo. E ser engenheiro de autoestradas não é bem compatível, não é? Com isso. Claro que ele podia sempre aqui e ali, durante o seu dia de trabalho, uivar, mas não é a mesma coisa, não é? Que ser um lobo. E pronto, o homem sacou... Eu quero ser um lobo! Da nossa alcateia! Desculpa. O homem sacou de sólidos 18 mil euros e com eles mandou fazer o fato de lobo mais realista que já se viu. Onde é que ele diverge do outro senhor cão? Este continua a ter o seu emprego. E então, durante o dia, na rua, ele não veste a vestimenta de lobo, super prefericional. Pensei que ele não é o de autoestradas. Não, não, engenheiro de autoestradas. Mas gosta de imaginá-lo como engenheiro com um capacete. Com o que? Sei lá. Em cima da cabeça de lobo. Mas pronto, só quando acaba o dia de trabalho é que ele chega à casa e, da mesma forma que nós, quando chegamos à casa, põe-nos umas pantufas, eu pelo menos ponho, este senhor engenheiro de autoestradas veste, ao chegar à casa, ao seu hiperrealista fato de lobo e anda pela casa assim. E no verão? Epá, deve ser muito calor. Deve ser horrível. Deve ser muito calor. Ele diz que, assim que veste o fato de lobo, todos os problemas humanos desaparecem. E ele assegura que, assim que veste o fato, deixa de se sentir humano. Ele diz, e passa a citar, nessa altura estou livre, livre de relacionamentos humanos, livre de problemas ligados ao trabalho e a tudo, nessa altura posso esquecer-me de tudo. Eu estou a imaginar-me em casa a não conseguir este nível de liberdade, a imaginar o meu contabilista a ligar-me enquanto eu estou na varanda ao IVAR vestido de lobo. Ah, estou sim. Ah, é o último dia do IVA. Ai, esma parte. Está bem, está bem. Vou pagar, então. E consigo imaginar-me, com a minha vestimenta de lobo, a pagar os impostos no sofá, antes de voltar a ser uno com a minha natureza lipina. Mais frases inspiradoras do engenheiro de autoestradas. Diz ele que, quando olho para o espelho, vejo um lobo. E isso é extremamente comovente. Notem que não sou um lobisomem, que isso é um monstro e eu não sou um monstro. Foi bom ele frisar isto. Agora, qual o problema aqui? Ao contrário do outro senhor que tem a vestimenta da Lassi, este engenheiro de autoestradas, Toru Ueda, não leva isto exatamente até às últimas consequências. Eu vi fotos dele, já vou partilhar. O que se passa ali é que ele não anda de quatro patas, ok? Sofre das costas, se calhar. Ele anda em dois pés, ok? A vestimenta é super realista, está mesmo incrível, mas ele anda como um ser humano com ela. A única coisa em que ele investe mais para ser mais animal... Ele tem assim as mãozinhas dobradas, ok? Ok. As mãozinhas dobradas para baixo, para ficar mais bichinho. É muito engraçado porque parece que estás a responder às perguntas dos ouvintes aqui no WhatsApp. Pois, pois. Isso é um lobisomem, não é? Não é, não é, não é. E o lobo anda em duas ou quatro patas e tu respondes. Estou a responder a tu. Estou a responder a tu. Marco, como é que um engenheiro de autoestrada, vestido de lobo, Diz o nome da autoestrada Lisboa-Porto. Não sei, não sei. Aú! Claro! Como é que... Se eu tivesse pensado um bocadinho, tinha. Bem visto. Aú! Bem visto. Bravo. 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 Diz ainda o senhor, gostaria de frisar a existência de aberturas de ventilação para o conforto do utilizador e a maneira prática como foi feito o design do fato, de modo a que o utilizador o possa vestir sozinho, sem esforço. Pá, isto são vantagens, eu estou quase a mandar vir um para mim, malta. Mas eu viria a trabalhar com ele vestido, ao contrário destes engenheiros de autoestradas. Já agora, o fato foi desenhado por uma empresa japonesa chamada Zepet. E pasmem, esta empresa... Zepet? Zepet! Como quem diz cala, tem inglês? Sim. Zepet? Só com es. Com es. Esta empresa surgiu recentemente, precisamente para dar resposta ao crescente número de pessoas interessadas em ter uma vida dupla como bicho. Portanto, isto já é um negócio viável. Digo-vos uma coisa, filhos. Antes isto que as drogas. Bom, se é na altura de voltarmos a uma outra figura do passado desta rubrica, que corria ao ano de 2019, não sei se vocês se lembram disto. 2019, sim, se lembro, foi há uns anos. Nós falámos aqui de uma influencer britânica que, e eu acho que vocês vão lembrar, porque isto é o tipo de coisa que não se esquece, a influencer britânica que vendia água do banho. Água do seu próprio banho. Já foi em 2019? Foi em 2019. Para mim foi há duas semanas. Como o tempo passa, como o tempo passa. Portanto, ela, Belle Delphine é o seu nome, também conhecida como Gamer Girl, ela basicamente encheu a banheira, tomou banho lá dentro e no fim, em vez de abrir o ralo para esvaziar a banheira, ela pegou num número jeitoso de boiões e encheu-os com água onde tomar banho. Depois pôs etiquetas nos boiões e pôs os boiões à venda por quanto? 2.500 euros queda. Em dois dias, ela vendeu todos os boiões. Já agora, permitam-me recordar o que é que dizia a etiqueta dos boiões? Dizia assim, engarrafado enquanto estou a brincar no banho, isto é mesmo água do banho real, esta água não é para beber. E deve ser usada apenas para fins sentimentais. Fins sentimentais, seja algo o que for que isto quer dizer. Mas pronto, os fãs adoram-na, esgotaram o estoque de frascos de água do banho em 48 horas. Tem que aumentar os preços? Frascos a 2.500 euros queda. E agora vem a atualização desta história. Feitas as contas, quanto dinheiro fez a Belle Delfine com estes frascos de água do seu próprio banho? Preparem-se, malta, e considerem, enquanto figuras públicas que são, se não será de pensar venderem a vossa própria água do banho. Ela conseguiu, em 48 horas, 90 mil euros. O quê? Com boiões de água onde tomou banho. Oi? 90 mil euros. Problema, ela fez isso em 2019, só agora é que recebeu o dinheiro. Eu não fazia ideia disto, mas ela passou estes 6 anos numa batalha feroz com a companhia de pagamentos Paypal. Diz ela, o Paypal, sem qualquer aviso, encerrou a minha conta e ficou-me com os 90 mil euros que eu ganhei com a minha água do banho. Eu gosto que as palavras com a minha água do banho são tão poderosas como com o meu trabalho. Todos estes anos depois, finalmente, a Belle Delfine recebeu um aviso da Paypal a dizer que vão-lhe devolver o dinheiro todo. Isto numa altura em que, 6 anos depois, ela já cresceu, já não considera que vender água do banho é uma ideia espetacular. Ela olha com nostalgia para esse seu desvario. Mas vai gostar muito o dinheiro, de certeza. O desvario da juventude. Mas diz que foi uma época muito divertida e muito lucrativa da vida dela. Claro, claro. O que é que aconteceu? Basicamente, a Paypal considerou que o uso da plataforma deles para vender frascos de água do banho de alguém era uma transgressão. E então, como se não bastasse terem-lhe retido o dinheiro que as pessoas pagaram pela água do banho, ainda quiseram cobrar 2.500 euros por cada transgressão. Eles entenderam cada venda de frasco de água como uma transgressão individual. O que significa que esta multa de 2.500 euros era o valor de cada frasco. Era o valor, exato. Bel lutou contra isto da maneira que melhor sabe. Fez uma escandaleira nas redes sociais e então, finalmente, esta semana, a Paypal reconsiderou e ela recebeu os 90.000 euros a que tinha direito. Eu acho que a razão está do lado dela. Em princípio, e a não ser que estivamos a falar de coisas como armas ou drogas ou material tóxico, eu acho que, em princípio, a Paypal não deveria ter nada a ver com o que as pessoas querem vender. Eu não sei se eles não consideram água do banho de alguém como potencial matéria orgânica tóxica. A Bel Delphine contestou isto e venceu. E, portanto, ela abriu as portas para que agora todo o influencer possa vender sem problemas a sua própria água de banho. Ora, tendo eu ontem descoberto que estou no top 10 das figuras públicas com maior notariedade espontânea, se eu perco esta oportunidade de ouro para vender a água do meu banho, será imperdoável. E, por isso, brevemente, água de banho de Nuno Marco, também conhecida como Nuno... Ah, pá, bravo. Nuno... Vai lançar no Natalé. Ou escrita em francês. Quer dizer, água. Escreve-se E-A-U, não é? Nuno... É um trocadilho palmeiresco. Agora. Água de banho Nuno. Água de banho Vasco-O. Bravo. Água de banho Pedro-O. Sim. Vera é mais travado para ti meter O no teu nome. Pois é. Mas eu acho que haverá público também para a tua água de banho. Olha, já não te sei. Vera-O. Não, não, não. Meste um apelido. Vera-F-O-Renandes. Ah, F-O-Renandes. Fica poderoso. Meste um apelido. Sim, sim. F-O-Renandes. O Homem que Mordeu o Cão foi uma oferta nova edição especial aniversário do SEAT Ibiza e foi também uma oferta FNAC onde encontra as novidades tecnológicas das melhores marcas aos melhores preços. Então não havia ouvintes nossos capazes de gastar 2.500 horas em água do banho nossa? Havia ouvintes. Três minutos depois das nove. Esta é a Rádio Comercial.